Bom dia a todos os representantes e a todos os clientes, hoje é dia 6 de agosto de 2015. Teve uma operação que foi pedida para um cliente, que é a base do ICM Retiro inteiramente estava dando um erro de somatório de item. Uma das coisas que foi providenciada foi acrescentar essa tag aqui, base de cálculo que eu retiro, então eu tive que acrescentar dois campos novos, tanto no cadastro de operação como no cadastro de novos cais. Então vamos lá, lá em cadastro de operações fiscais, eu vou chamar o código 301.00, na parte aqui do ICM coloquei não e deixei o código 500, ICM percentual deixei zerado e é onde está a ICM substituição, onde eu marquei ICM ST do F destino, é que vai fazer essa parte aí. Agora eu vou para a nota fiscal, já fiz aqui uma nota validada e transmitida, quando eu entrar aqui numa nota fiscal e for fazer um item, nessa operação, o momento que eu terminei de digitar a quantidade de IPI, ele já veio marcando para mim ST e o F destino para cada cara pergunta. Aqui eu vou botar a base e o valor ST, fechou? Então, automaticamente o ponto geral ST e o ZML já vai sair certo daí. É isso aí, até mais! E aí E aí